Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, terça-feira agitadíssima, teve pedido de impeachment ontem e pra ser votado precisa de mais alguns senadores, até o momento que eu vi, ontem tinha 33, precisa de 41, gente, 8, é 8, tem 30, quase 30 indecisos, será que ninguém consegue virar esses 8 aí? Eu acredito que dá, eu acredito que dá e aí a gente vai ter o Brasil de volta a uma certa normalidade, né? E se você ainda não for assinante do Revista Oeste e quer manter esse jornal cada vez mais fortalecido, basta chamar eles lá, por aqui é muito fácil, tranquilo, chama eles, conversa com eles e vão te dando ali o passo a passo, vale a pena a gente dar uma força aí pro Revista Oeste que vem. Na verdade é o jornal que está trazendo aí a verdade pra gente, né? Vem mudando aí a mente do brasileiro. E um dos temas centrais da manifestação ocorrida no último sábado na Avenida Paulista foi a anistia aos presos e condenados por participação nos atos do 8 de janeiro. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar o chamado PL da Anistia. Segundo a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, o projeto de lei é uma chance de restituir os direitos daqueles que foram injustamente alvo de perseguições no país. O projeto de lei 8258 de 2022 prevê que sejam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de protestos em rodovias federais em frente a instalações militares ou em qualquer local do território nacional entre 30 de outubro de 2022 e a data em vigor da lei. Durante a manifestação do 7 de setembro na Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a anistia como um remédio político merecido pelo povo. Anistia, sim! Alguém pode achar, vocês estão falando de anistia? Sim! É um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso. Nós estamos aqui para dizer que a direita dá resultado. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos do lado do povo. Nós estamos aqui para dizer que estamos olhando, estamos cuidando das famílias e que as famílias dos presos políticos nos importam. Nós queremos a pacificação, mas a pacificação pressupõe gestos e nós queremos ver esses gestos. E aí, Silvio, esse projeto deve ser pautado amanhã na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pela Caroline de Tônia. A gente aguarda, lembrando que o relator dessa PEC, desse projeto de lei, é o deputado federal Rodrigo Valadares, que ainda é o relator da proposta, mas ainda não apresentou o parecer final. E deve, então, ser votado amanhã na CCJ. Talvez é possível que a base governista peça vista, peça mais tempo para análise, para tentar dar uma congelada no assunto. É, provavelmente é o que vai acontecer. Esse PL, o que tramita, é o 2858, PL de 2022, de autoria do então deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, a ele foram acrescentados outros trechos que tramitavam do deputado Alexandre Ramagem e Marcelo Crivella. De fato, o escopo que deve seguir na Comissão de Constituição e Justiça é esse. A partir da eleição, a partir de outubro em diante. O que envolve, e por isso ele se tornou muito amplo, envolve, por exemplo, também perdão de multas, multas aplicadas, por exemplo, uma multa aplicada de 22 milhões ao PL, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entra. É uma anistia ampla. E, é claro, os presos do dia 8 de janeiro. Então, é possível que tenha algum ajuste ainda nessa tramitação. Mas esse é o PL, o arquivão, vamos chamar assim, que vai ser colocado na CCJ. Você falou, o governo pode pedir vista? É bem provável que faça isso e paralise o andamento. Mas também, a chance de passar na CCJ com maioria de votos, ela é grande. Já existe uma contagem, uma planilha e tem número suficiente. Até porque a anistia do 8 de janeiro, ela é a grande moeda hoje, o grande ativo na discussão para a sucessão na Câmara dos Deputados. O sucessor do Arthur Lira, o PL, para entregar todos os votos da bancada, é a maior. Foi ele quase 100 cadeiras. O PL, para entregar, exige que o futuro presidente da Câmara paute a anistia, se comprometa com essa pauta. E, é claro, que o PL é decisivo. Nós estamos falando, num universo de 513 deputados, de quase 100. Sem contar outros partidos que também erguem a bandeira da anistia ao 8 de janeiro. Então, é provável que isso vá andar, Paula. Mas, como você bem disse, talvez não nesta semana. Seja pautado e seja paralisada a votação na CCJ. Agora, são abertamente contrários à anistia só os anistiados, ou admiradores dos anistiados de 1979. Em 1979, foram anistiados brasileiros condenados por terrorismo, assassinatos, sequestros de embaixador, assalto a banco, tinha tudo. Crimes muito mais graves que o de depredação. Hoje é de ondas, inclusive. E foram, não só anistiados, como depois eles deram um jeito de criar o Bolsa Ditadura, que permite até hoje, que obriga até hoje a União a gastar um dinheirão por mês para que seja garantida a sobrevivência dessa turma. Eles foram mexendo na lei da anistia e conseguiram fazer com que ela retroagisse até 1946. No momento, há 200 pessoas à espera da deliberação pela Comissão de Anistia, que é subordinada a um ministério qualquer, que é um meio fantasma. O Silvio vai descobrir. Eles estão querendo, Alice, agora, há um grupo de nisseis que dizem que tiveram parentes perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Isso eles apoiam. É só você contratar o advogado Luiz Eduardo Greenhalde que ele dá um jeito nisso aí. Ele recebe 20% de cada cliente, está rico. Essa turma é contra de perdoados, que enriqueceu com a anistia, vários deles, e que mereceu a frase definitiva do Milor Fernandes. Eu pensei que fosse ideologia, era investimento. Essa turma não quer que sejam perdoados os que não tentaram golpe nenhum e estão na cadeia sem julgamento há um tempão ou já foram condenados a anos de cadeia por depredação. Não, golpe de Estado. E como é que é? É destruição, não sei o quê, do Estado. Estado democrático. É destruição violenta do Estado democrático. Exatamente. Oi, senhor Sérgio Vinha, onde é que está esse pedido dessa anistia? Que você fala dos imigrantes japoneses. Vamos lá. No Ministério, Secretaria dos Direitos Humanos, até hoje, até ontem, né? Falando de forma metafórica, chefiado pelo Silvio Almeida. Falando. 172 imigrantes japoneses que alegam ter sido perseguidos pelo governo Vargas e Dutra, e assim como tem um outro, Augusto, de 90 caiovás indígenas de Mato Grosso do Sul também que pedem anistia. Anistia de 79 foi estendida a eles. Isso o PT aprova. Bom, e também na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, logo depois da análise da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, a CCJ da Câmara terá outra sessão para votar quatro projetos de lei que limitam a ação do Supremo Tribunal Federal. As propostas facilitam o impeachment dos ministros da Suprema Corte, limitam as decisões monocráticas dos magistrados e permitem ao legislativo suspender decisões do tribunal. Além disso, um dos projetos inclui a usurpação de competência do poder legislativo ou do poder executivo no rol dos crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Ana, a gente abriu o programa falando sobre o 7 de setembro, como essa manifestação mudou já o clima, a temperatura no Congresso em Brasília. Amanhã vai ser um dia importante na CCJ da Câmara. A gente está acompanhando imagens da Carolina de Tônia, deputada que preside essa comissão. E a ideia, então, é que seja pautada tanto o PL da anistia e também esse pacotão aí, não digo anti-STF, mas são medidas aí, são duas PECs e dois projetos de lei para tentar frear o poder do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal e trazer um pouco mais de harmonia para os poderes da República. Harmonia tem, Paula. Está faltando devolver autonomia ao legislativo, principalmente. Eu não diria nem anti-STF, Paula, mas pró-Constituição. É isso, não é desobediência civil, é obediência à Constituição. Agora, é bom acompanharmos o que está acontecendo, porque tem muita gente dizendo Ah, mas e agora? Já fomos às ruas de novo e nada muda. Olha como as coisas estão acontecendo. Num contexto histórico, gostaríamos que elas acontecessem mais rapidamente, claro. Mas num contexto histórico, algumas coisas levam tempo. Já há muito progresso para retomarmos de novo a proteção à nossa Constituição. A CCJ da Câmara vai, talvez vote, pode votar amanhã o projeto sobre a anistia. Há pressão hoje, até uma pressão que eu não sei nem se Rodrigo Pacheco esperava, essa pressão em cima dele da maneira como tem sido. Vejam vocês, em quatro dias, por exemplo, quantos senadores mudaram de opinião sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Semana passada, muitos ainda pisando em ovos e hoje o número já é significativamente maior. Então, as coisas estão andando. A gente não pode descansar nunca e não vamos descansar nunca. Eu fico aqui falando dos americanos, mas é exatamente o que nós precisamos. Aqui eles não descansam desde 1776, então não tem descanso. Ah, mas e agora? Eu queria respirar. Não tem descanso. Nós não vamos respirar, os filhos também não vão, os netos também não vão, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. E ontem, Paula, o deputado Eduardo Bolsonaro disse no 4x4 que eu acho que é uma ideia excelente para que algumas manifestações comecem a ser organizadas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na terra do senhor Rodrigo Pacheco, que está de olho numa possível candidatura para o governo do meu estado. Acho uma excelente ideia porque o Brasil cansou de gente sem espinha dorsal e com essa cumplicidade nefasta de Rodrigo Pacheco. E o senador Marcos Duval decidiu protestar de uma forma surpreendente contra a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de bloquear o seu salário. Duval publicou na Rede X uma série de fotos, nas quais ele aparece dormindo na porta do Senado, usando um blazer para se cobrir. Na legenda, o senador escreveu, abre aspas aqui, Cheguei hoje mais cedo para ficar no plenário e eles simplesmente me impediram de entrar. O ditador está descaradamente assumindo o controle mesmo sobre o Senado. Mas vou dormir aqui, na porta do plenário do Senado Federal. Aos meus colegas deputados, quanto mais humilhação devemos suportar, Pioto, o senador Marcos Duval faz essa indagação aí na Rede X. E para quem está nos acompanhando, nos ouvindo pelas rádios, a gente exibe aqui na tela, literalmente, uma foto do senador Marcos Duval no chão, coberto com blazer e uma mala ali ao lado, a mala de trabalho dele, possivelmente com um laptop, e ele dormindo do lado de fora aí do Senado Federal. Ele teve os vencimentos de senador bloqueados, acho que houve uma liberação de 30% depois e também uma multa de 50 milhões. Onde é que os 50 milhões se encaixam dentro da lógica da razoabilidade, da proporcionalidade? Bom, é mais um daqueles motivos que levam o Congresso, nesse momento, a ficar cada vez mais afeito, sobretudo o Senado, a possibilidade de impeachment, de dar seguimento a uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tentou intervir neste caso, inclusive aconselhado pela advocacia do Senado, dizendo justamente que é uma prerrogativa do senador receber o salário. O ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente do Senado não possuía legitimidade para fazer esse pedido, para requerer o desbloqueio das contas. A questão é qual é o sentido de bloquear a conta de um senador, neste caso especificamente. Veja só, ele é um desses perseguidos de tudo isso que está acontecendo no país. As questões todas podem ser discutidas no devido foro, mas não por decisões monocráticas como está acontecendo em relação ao Duval, em relação a tantos outros políticos. até porque ele também, de novo, está sendo perseguido pelo que ele fala. E vamos de novo lembrar do artigo 53 da Constituição, que garante imunidade parlamentar absoluta a parlamentares. Eu repetia que todos nós temos direito à liberdade de expressão. Os políticos, especialmente os parlamentares, têm um pouco mais, porque eles têm um artigo só para eles. E aí você não tem mais padrão de decisão do Supremo, porque tudo é decidido de acordo com o que pensa ali, se ele está cismado ou não, como disse na gravação o assessor dele, o ministro Alexandre de Moraes. Quer um outro exemplo de como o país está sem lei, o Estado de Direito ou o Estado Democrático de Direito não está sendo seguido? Vamos lá, tem um entendimento. Eu posso misturar o assunto aqui, Paula, rapidamente? Gente, todo mundo está acompanhando, ou quem não está acompanhando, o caso dessa moça aí, que foi presa, uma advogada, com uma acusação de envolvimento com jogos dessas betes todas aí. O nome dela é Deolane Bezerra. Ela foi presa com mais oito pessoas, depois de serem alvos da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na última quarta-feira, dia 4. A investigação apurava crimes cometidos a partir de casas de apostas. Bom, os advogados dela, isso é uma decisão da primeira instância da justiça. Os advogados dela entraram com habeas corpus, pedindo para ela responder em liberdade. A justiça de Pernambuco concedeu a segunda instância e uma das razões para ela poder responder, tanto que a mãe dela também foi presa, mas permanece presa, ela vai responder em liberdade agora, vai ter que usar a tornozeleira, porque ela tem uma filha de nove anos. E há o entendimento, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, acho que é uma cláusula, um entendimento de número 318, alguma coisa assim, em que quando a mulher, o mesmo que aconteceu com a mulher do Cabral, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tem filhos menores de idade, filhos pequenos, bom, então a mãe vai responder em liberdade. Esse entendimento, o Supremo não aplica, apesar de todas as insistências dos advogados, da Débora, a moça que foi lá e pintou, esse é o crime dela, ela pintou de vermelho com batom a Temes, a deusa da justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. O dano é tão grande que no dia seguinte já não tinha mais nada. Para você ter uma ideia, foi limpa ali com água e sabão, resolveu-se o problema. Esse entendimento não é aplicado a ela, ela tem dois filhos nessa condição, que poderiam, obviamente, nesse momento, justificar aquela respondência de liberdade. É esse tipo de coisa que está crescendo no país. O completo desnivelamento da ação da justiça, a justiça tirou completamente a venda. Ela vê o que ela quer, ela olha o que ela quer, ela julga por capa de processo. Ué, por que a Débora não tem esse direito? Foi lembrada, inclusive, na manifestação do sábado, né? Débora Rodito, eu não me lembro o sobrenome, mas, enfim, a moça jovem, inclusive, cabeleireira, né? Por que ela não tem o mesmo benefício? Por que aqui uma acusada de envolvimento, aliás, apreensante que mais de 2 bilhões, enfim, de um crime contra a economia popular, um crime contra o Estado, até porque deve ter invasão de receita também, de impostos, essas coisas todas, como é que essa pessoa tem esse benefício? Isso é o entendimento da lei, tudo bem, somos legalistas aqui, agora por que não aplicar para essa moça? Ah, Débora, ah, porque esse é o tipo de preso que merece o ódio da justiça? Bom, pessoal, é isso aí, né? É um senador, Marcos Duval, é algo absurdo. A lei viola a lei. Faz sentido isso? Pois é, se não me engano, é alguma capa aí da revista Oeste, né? A lei viola a lei. Não existe isso, gente. Não existe isso. É loucura total. Os caras cometem, falam que são a favor da dona Cacia, que aqui é uma dona Cacia e tudo mais, só que é só uma palavra, né? É um regime autoritário disfarçado de dona Cacia. Infelizmente, esse é o Brasil em que a gente vive hoje. E os caras ficam arrotando mundo afora, né? Sobre a tal dona Cacia que eles defendem. É uma estratégia muito boa, né? Vamos vestir com a roupa da verdade e sair por aí mentindo para todo mundo. Só que o mundo inteiro está vendo, não? Isso parece mentira. Mas a roupa é a roupa da verdade. Não é possível que seja mentira. É mais ou menos isso que está sendo divulgado o mundo afora pelo Barbudinho e seus amiguinhos, né? Assim, os países democráticos eles sabem eles conseguem discernir eles conseguem ver que ali é a mentira somente vestida com a roupa da verdade. Mas outros países colocam a venda então fica com o olho meio aberto para não enxergar para não querer enxergar que não é a verdade é apenas a mentira bem vestida com a roupa da verdade que está por aí pregando a mentira para o mundo mas muita gente já consegue ver já está entendendo que de verdade não tem nada nisso aí e a gente vai estar aqui juntamente com vocês se Deus quiser acompanhando os próximos passos os próximos capítulos dessa novela duradoura e a gente espera que tenha um final feliz para a nação brasileira né gente porque o povo brasileiro já é um povo sofrido batalhador que tem que enfrentar o seu leão diário e agora vem uma pessoa e quer calar essas pessoas quer calar a gente já derrubou mais de 20 milhões de pessoas de uma plataforma tirou a liberdade de mais de 20 milhões de pessoas por causa de algumas pessoas não por causa de algumas pessoas não dá para falar que é por causa de algumas pessoas é porque essa pessoa não aceita com que algumas pessoas falem simplesmente isso não pode falar e falar e pôr algo que essa pessoa não goste ele vai lá e censura essa pessoa e aí vem os amiguinhos e fala que é em nome da dona cracia em nome né só que a tal dona cracia nem está sabendo disso infelizmente essa é a dura verdade justiça eleitoral confirma candidatura de Paulo Marçal após rejeitar pedidos de impugnação estão com medo do cara né estão com medo do cara e a probabilidade dele ganhar é gigantesca opositor de Maduro Edmundo Gonçalves deixa a Veneza segundo Barbudinho tá tudo normal segue tudo numa boa lá né Lula convoca reunião extraordinária para tratar crise em Veneza Bolsonaro revela motivo de maçar o tecido barrado em teu elétrico ele foi barrado né porque o o negócio lá já tinha acabado aí ele quis ganhar palanque em cima disso aí foi errado esperamos aí que ele se retrate né foi uma decisão completamente errada aí do Papo Leito mas infelizmente não dá para ir em outra pessoa né saiba quem assume ministro Silvio Almeida isso aqui já é notícia recusida né é isso aí pessoal vamos ficando por aqui se você não for inscrito no nosso canal e puder estar dando essa ajuda essa força para a gente eu vou agradecer muito e também se ainda não é assinante da revista oeste basta você chamar eles no zap e é muito rápido prático né não tem muita enrolação não tem enrolação na verdade né muita gente não consegue mexer com sites não consegue mexer com outras coisas pelo zap é super rápido